Finalmente chegou o Minecraft 1.17, a versão mais aguardada do Minecraft E eu vou estar mostrando aqui tudo em primeira mão pra vocês Então vamos pro vídeo que o vídeo tá massa, beleza? E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera eu vou estar falando aqui pra vocês sobre a versão 1.17 do Minecraft Pra quem não sabe, no final do ano passado teve a Minecon que ocorre uma vez por ano E lá foi anunciado Minecraft 1.17, a nova versão E sabe o que também foi anunciado nessa nova versão? Foi o like que vocês tem que deixar nesse vídeo Porque é sério, eles falaram na Minecon que vocês tem que deixar o like no vídeo do Crazy E já vai deixando o seu like Mas enfim galerinha, vocês vão estar falando Tá, mas cadê a 1.17? A 1.17 vai ser lançada no dia 8 de junho Ou seja, daqui 2 dias galera Sim, daqui 2 dias vai ter a nova versão do Minecraft E vocês vão jogar muito uma versão nova pra survival Vocês vão falar, tá bom Crazy, mas o que que chegou? Eu vou estar fazendo aqui pra vocês tudo que chegou nessa nova versão Eu também já fiz um vídeo dando a minha opinião sobre essa versão Vou estar deixando o cardzinho aí passando pra vocês Se vocês não viram, passa lá Mas beleza, eu vou fazer um resumão do que que vai vir aqui nessa nova versão, certo? Primeiramente vai vir a planta gotejadora Vocês vão falar, o que que é essa planta gotejadora? É uma nova planta que fica durante o mapa Perto daquelas árvores marrons grandes, tá ligado? Que você consegue subir nela e descer Ficar escalando, etc É uma nova planta Eu não gostei muito porque na minha opinião deixou o Minecraft mais feio E não tem muito sentido colocar uma planta dessas no Minecraft Mas foi colocada essa planta aí e eu espero que vocês gostem Em segundo lugar veio as vinhas em caverna Isso daí eu já gostei bastante Porque nessa versão é própria pra deixar as cavernas mais realistas E vinhas em cavernas é uma coisa que é normal ter Porque é uma caverna, vai ter vinha, vai ter lodo E a caverna do Minecraft era muito sensual sem açúcar Era muito blé E agora tá ficando muito da hora E já logo na sequência chegou as novas cavernas Meu Deus do céu Olha que caverna incrível, galera Mano, tá muito sensacional essa caverna A Mojang caprichou demais Nota 10 pra essa caverna De verdade mesmo E cara, sensacional Quero saber o que vocês acharam dessa nova caverna Porque nessas novas cavernas vem um combo Como o novo minério Como os cristais Olha esses cristais, galera Você vai estar andando no seu survival E pum, o cristal vai cair na sua cabeça Vai cair na sua cabeça Porque você tá vacilando Ou você pode pum e cair no cristal E ele dá dano, galera Dá dano Você pode perder a vida com esses cristais caindo, beleza? E também tem um novo mini bioma Dentro da caverna Que é a ametista, galera Um novo minério Que deixou a caverna muito bonita Sério, essa caverna tá show de bola De tão bonita que tá Com esse minério da ametista Roxinho Cara, meu Deus do céu Muito bonito esse ametiste Cara, gostei demais E também teve outro minério Vocês vão falar Caraca, quanta coisa tá chegando nessa versão Sim, tá chegando muita coisa E esse novo minério é o cobre, galera Eu ouvi falar que ele é o terceiro minério Mais raro do Minecraft E ele é bem legal Porque você consegue fazer várias construções com ele E o mais legal é que fica oscilando as cores Porque ele tem uma cor mais viva Mas conforme o tempo for passando Vai caindo chuva Vai ficando velho Ele vai perdendo a cor E vai ficando meio alaranjado Então isso é bem legal Porque tá realmente deixando O Minecraft mais bonito, galera Tipo, tá muito massa Essas coisas que tá chegando E agora vamos tá mudando aí Pra quem gosta de headstone Fã do Vinícius 13, etc Chegou o Shunker Gloats, galera Shunker Gloats É o novo as coisas do Shunker Que eu acho bem legal Porque o Shunker foi jogado no Minecraft E não foi explorado muito bem E agora chegou novas coisas no Shunker Como sistema de som De passas, tá ligado É sensor, né Vamos ser bem sinceros É mais um sistema de sensor Chegou o sistema de sensor E também tem como você trabalhar Com o Shunker Headstone, galera Sim, falei que vocês gostam da headstone Vai gostar É tipo um Shunker Headstone Que vai funcionar como a headstone Sem ter a headstone Sem ter aquelas linhas, tá ligado É bem legal Eu não sei falar muito bem Porque não tem muita informação sobre isso Só que vocês vão ficar sabendo aí No dia 8 Quando chegar essa versão Que eu vou explorar tudo, galera Vou explorar tudo dessa nova versão E uma das melhores coisas Que chegou nessa nova versão É o novo Boss, galera Cara, chegou um novo Boss Que ele é cego Porém, ele escuta muito bem E ele vai escutar você Sobre o sensor do Shunker Ou barulhos da caverna Se você fazer barulho Ele vai atrás de você Se você ativar o sensor Ele vai atrás de você Então toma cuidado Mas o bom é que você consegue Iludibriar Que nem o cara Iludibriou Com a bolinha de neve aí no vídeo Então, cara Esse novo Boss é muito legal Mas no quesito força Ele é mais forte Do que o Ender Dragon, galera Sim Antes o Ender Dragon Era o Boss final do Minecraft Tinha Wither e Ender Dragon E mais nada Agora tem Wither Ender Dragon E esse novo Boss Muito da hora, cara Nossa, vai ser incrível Matar esse novo Boss E eu tô muito ansioso Pra matar esse novo Boss Agora, galera Passando mais pra parte Do mundão mesmo Das gramas Chegou um novo mob E, cara Eu gosto muito Quando chega novo mob No Minecraft Porque eu acho o Minecraft Meio carente de mob Como assim meio carente de mob? Cara, porque é um mundo survival E quase não tem mob Não tem muitos animais Não tem muitos animais No Minecraft Na minha opinião Tinha que ter mais animais E chegou a cabra E é bem legal Tá chegando novos animais Eu amo quando chegam novos animais Porque quem é criador de conteúdo Consegue explorar mais Tipo fazer Uma fazenda Fazer várias coisinhas No seu survival Que os inscritos E o seu público Vai gostar muito de assistir Então quanto mais animais Tiver no Minecraft Mais os criadores de conteúdos Vão ter conteúdo pra criar Então é uma coisa muito boa Você ficar colocando Novos animais no Minecraft Então eu gostei muito Dessa ideia E agora mudando também Mais pra parte do survival E de criador de conteúdo Chegou o telescópio O telescópio não vai ser tão útil Tudo bem É como se fosse um zoom Que você consegue colocar no Optifine Mas pra quem é criador de conteúdo Vai ser muito bom esse telescópio Porque você consegue fazer Várias séries matínimas Historinha Tá, tal, tal Que pode servir como câmera Ou espiano Então é pra você usar mais Sua imaginação Porque o Minecraft Foi feito pra usar sua imaginação E pra quem é criador de conteúdo Vai ser muito útil isso Sério Vai ser muito útil mesmo Essas coisas E eu gostei demais E outra coisa também É que desde a versão 1.7 Os fãs de Minecraft Os jogadores Vêm pedindo bolsa E finalmente A Mojang Nos escutou E colocou bolsa E também vai ser muito bom Pra criador de conteúdo Pra fazer uma série Que você vai pra escola Ou que você vai viajar Acampamento Então se você for criador de conteúdo Essa versão é perfeita pra você Só usa sua imaginação Pra fazer vários conteúdos Matínimas séries E etc E também é muito ruim Você tá jogando Seu survival E não tem mais inventário Pra guardar os seus itens Seus minérios Suas coisas raras E você tem que ficar Sempre deixando alguma coisa Pra trás Agora não vai mais precisar Porque finalmente A Mojang Colocou bolsa E eu achei muito legal Essa bolsa De verdade mesmo Eu gostei E também acrescentou Escavadeira Galera Sim, escavadeira Cara, isso daqui é incrível É incrível Tipo, você pode tá Na camada 40 Que nunca vem diamante E você vai escavar Pum Achou diamante Porque a escavadeira Serve pra isso E também com essas coisas Da escavadeira Você pode encontrar Várias outras coisas Pra fazer escultura E isso é bem legal Escultura cerâmica Porque vem da cultura Galera É muito da cultura africana Tá ligado galera Então é bem legal Do continente africano Tem muito essa cultura E é bem legal Explorar as culturas De outros continentes Não só da América do Norte Que é o que o Minecraft É focado E eu acho bem legal Essa escavadeira Escultura Também é bom Pra criador de conteúdo Se você quiser fazer Uma decoração a mais Ou jogar com seus amigos É bem da hora E na minha opinião Essa é a melhor coisa Que veio na versão Oxelot É um peixe Que tá quase em extinção Eu mesmo já procurei Pra comprar Eu acho muito lindo Que ele é bem legalzinho Tem as patinhas Nossa É bem incrível Cara E ele se encontra No fundo do mar No Minecraft E ele vai te proteger Galera Sim Se você conseguir Domesticar ele Ele vai te proteger Vai atacar os boss Que você vai te ver lutando E é bem legal E ele se finge de morto Pros boss Não atacar ele Pros mobs Não atacar ele Ele se finge de morto Então o oxelote É muito fofo Cara Eu vou amar demais Sério Eu vou amar muito Ter esse animal No Minecraft Porque ele é muito Incrível E ele também Teve a votação Do público Pra escolher Um novo mob E infelizmente Ganhou o pior Na minha opinião Porque tipo Tinha uma vaca Muito bem 10 Tá ligado Uma vaca amarelinha Que ia deixar o mundo Bem mais bonito Pô Como eu falei Pra quem é criador de conteúdo É legal fazer zoológico Ou ia ter o Pillar de galera Que é um novo mob Que ia atacar Nossa Ele ia ficar no gelo Que era o Village de gelo Ele era bem legal Ia ser bem difícil Matar ele Seu survival Ia ficar bem mais difícil E por último A mais lá Da lula brilhosa Que ganhou O que essa lula faz? Ela brilha E ela ganhou na votação E infelizmente Ela ganhou Então agora No nosso mar Vai ter a lula Brilhosa Legal É isso Mas rapaziada Esse foi o vídeo De hoje mesmo Vai tá chegando aí A versão 1.17 Eu vou tá fazendo Uma série Dessa versão Com todos os inscritos Então se inscreva Se no canal E ativa o sininho E rapaziada No dia que lançar Essa versão Eu vou tá fazendo Uma live incrível Jogando com todos vocês Então conto com vocês Na live E é isso Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo diferente Um vídeo assim Mais comentado Mas é isso mesmo rapaziada Valeu Falou E tchau Fui rapaziada Até o próximo vídeo Wum wum Fui rapaziada Fui rapaziada Fui rapaziada Fui rapaziada